Todo mundo falava pra mim assim, não trabalha com a Karina porque ela é caloteira. Por que você teve essa fama? Porque eu realmente saí devendo, porque eu trabalhava na 1940, juntou com o relacionamento abusivo que eu tive. Fugiu pra São Paulo? Na verdade eu não fugi pra São Paulo. Na verdade eu precisei ir pra São Paulo pra ir trabalhar, pra juntar esse dinheiro, pra pagar essas pessoas aqui, pra poder voltar por cima, entendeu? A pessoa que mais me ajudou foi a mãe da Lécia. A Darlene? A Darlene. Eu lembro que quando eu te encontrava sempre era tipo você, Suzy, Tamara, Desirê. Teve briga? Teve briga? Não sei se teve briga. Não sei se teve briga, não sei se teve briga, não sei se teve briga. Teve briga. Teve briga. Teve briga. Teve briga que é este-me. Teve briga que tem um ratão vossa, que as mulheres tais personagens sem vida,सc exposição, E como esse sétimo familiar é ficando interessante quando o uso. Boa tarde, redação, como estamos todos? Tudo bem. Ai, que secundor. Segundo, a gente está aqui, estão todos sem dinheiro para pagar a luz? Não. Então vamos conceder a luz para trazer uma agitinha. Aí, olha. Vamos tomar a vossa. Oi. Gente, segunda-feira é um dia que é difícil a gente estar de bom humor, principalmente quem trabalha com noite e passou o final de semana todo trabalhando. Mas eu acho muito importante buscar essa energia para a gente começar a semana bem, alta astral e com tudo lá em cima, né? Vem cá, que babado é esse que a gente está de folga, assim? É, babado nenhum. A gente está de folga, se conseguir, deixar tudo organizado. Se não conseguir, todo mundo trabalhando. Porque não é repartição pública. Cadê a porta da rainha de sábado que você não me mandou? Foi o que? Tá, mas você não é a pessoa que coordena o fim das contas? Ficou a Deus dará? Já começou a dor? Essa hora já me perturbar? Sim, eu quero que você me mande no meu WhatsApp, esse fechamento. Oi, a culpa é tua, hein? Tu que não entregou o fechamento bonitinho, hein? Estava de plantão sábado. Pessoal, a gente já fechou? Era só essa a portinha que eu queria ver pra eu ficar feliz. Eu só queria ficar feliz com a portinha. Eu posso? Você quer roupa de conversa, viu? Já falou. Vocês estão sabendo que já teve cagada aqui no final de semana, né? Marcelo Raulves. Geladeira aberta, cafeteira ligada e luzes acesas. Mas aí, tipo assim, podia ter pegado fogo. A cafeteira ficou ligada, tipo, com 72 horas. Eu botaria assim, cara. Deixa eu ver. Esse aqui tá ótimo. Eu também gosto disso. Tá sucessíssimo. Eu também gosto. Ive, produção. Produção, isso. Se eu for chegar na redação e falar que a gente vai usar crachá, vão dizer que é uma bobagem. Só que a minha vida inteira, que eu sou jornalista formado e de ter ido pra rua ainda, eu tinha que ter uma identificação pra galera que ia falar comigo. Exemplo. Eu marquei com você uma entrevista no café. Beleza. Gente, mas daqui a dois minutos a gente vai estar na coletiva do Rock in Rio cobrindo a Demi Lovato. E vai estar a Globo, vai estar o Fino, vai estar o SBT e vai estar a CNN. Então é nesse contexto de coletividade que a gente tem que mostrar o nosso veículo, entendeu? Não é pra gente ficar aqui dentro olhando pra cara toda e falar assim Ah, eu tenho crachá. É pra gente ir pra rua mesmo, pra fazer conteúdo. Não, eu acho que seria o Viagem ao Santo da Terra. Eu sei. E o Salto em banco, os Trapagantes também? Ah, mas é a refilmagem? Ah, não. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou cinéfilo. Eu amo cinema desde que eu era pequenininho. E eu queria ter uma locadora, na verdade, né? Só que as locadoras já até acabaram. E aí acaba que eu virei um colecionador e eu tenho minha própria locadora na minha casa. E eu não posso saber que uma loja tem DVD, Blu-ray ou CD. Que lá tô eu pra poder fazer um garimpo. Aqui, vai levar ou não vai? Olha só o livro. Aqui. Hum, eu tenho essa coleção. Agora só sei qual é a coleção que eu não tenho. Tá faltando um dessa coleção. Do Diallo. Agora eu não lembro qual. Diallo é esse gênero de terror italiano que eu disse que é um dos meus preferidos. Olha só, o livro Uma pergunta por dia Aí eu abro na página O que desperta o seu cinismo? Eu amo esses livros O que desperta o seu cinismo? Eu nem sei O que desperta o meu cinismo É, eu já sou Gente, eu já sou velho de guerra Eu já sei quando o povo tá mentindo, entende? E aí quando o mente da minha cara deslavada Eu tenho que falar assim Tá bom Caramba, gente Pelo amor de Deus, olha isso Olha isso, que clássico, que icônico E, Guilherme, você foi no lançamento lá Eu lembro, junto com você Comigo não Gente, quem gosta de DVD não tem essas de loja chique não A gente geralmente garimpa as melhores raridades e tudo mais Nesses cebos e nessas lojas alternativas populares E assim, eu não deixo passar uma Quando eu vejo, eu tenho que entrar Porra, olha isso, vendido a exclusividade da Mesbla Ivi, lembra que tu comprava muito da Mesbla? Nossa, a Mesbla Olha, eu sou carioca E como acho que todo mundo que reside numa cidade turística Nem sempre a gente para pra celebrar os pontos da nossa cidade Quem é de fora celebra muito mais do que o próprio morador da cidade E eu já fui algumas vezes na Colombo lá atrás Então eu falei Pô, já que eu estou no centro Vamos dar um pulinho para ver como é que está, né? Eu quero perguntar se existe o Master Chá, não, o que é do café da manhã na vista? O chá das 5 da Colombo é clássico, icônico, olha o horário Ah, deixa eu dar um chá São 5 para as 5, é a hora do chá Você liga pro chá clássico, vai pegar o quê? Toma no chá Porta aí, porta aí Você tem quiche, toca tudo Isso é só de bacon De bacon? Que é quiche? Nossa, de bacon E o que sanduíches tem de qualquer opção? Sanduíches tem Onde fica? Bocu Ah, então é melhor cancelar isso aqui Eu vou querer um Beirut Melhor Olha, eu super não recomendo o sanduíche que eu comi Era uma carta gigantesca de possibilidade Mas o que eu comi, sinceramente Bem cedo Então é bom o Réveillon do Costa Brava? A princípio sim Ai, gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma filha chamada Elvira E eu queria que ela tivesse minha irmãzinha E eu já tava há um tempo buscando, pesquisando Em canil e tudo mais Também com a possibilidade de adotar E finalmente caiu no meu colo Essa princesinha chamada Goretti Deixa eu falar com ela Ah, Goretti, maravilhosa Meu Deus, é muito bonititinho Gente, que fofa Gente, ela é muito linda Olha o cocô Tiago Vem aqui Efeito Surpresa Olha o que eu trouxe Eu trabalho há 11 anos na noite E aí eu fico muito feliz quando eu também sou acolhido E eu consigo entrar no mundo da turma Que já tá aí há muito mais tempo que eu, né? E foi o caso da Lorna Washington A gente se encontrou E aí a gente gravou junto e tal E depois eu fiz um convite pra ela trabalhar Em uma das minhas casas E ela super topou Lorna Washington é essa pessoa icônica da noite LGBT Carioca e brasileira Mais 40 anos de história E eu recebi um convite pra tomar um chá com o Lorna Washington Falei, gente Eu... Aconteci, né? Menino, eu sei que foi um babado Elas duas queriam aumento de cachê E só ficaram Viraram pra mim e me avisaram Lorna, nós vamos embora depois do show Nós vamos desligar o som Eu falei Vocês não vão nem fazer o som no show? Não, a gente vai desligar depois do show Quando eu entrei no camarim O som foi assim Espera aí Quando a gente ligou o som Não tinha um Spotify pra botar no lugar Que Spotify? Eu há duas semanas Eu fiquei numa saga De conseguir um blazer rosa Pra estreia do Pink Flamingo Não achei blazer rosa Só achei coisa muito cafona Aí eu falei isso pro vídeo Mas rosa é cafona, tá? Não, mas assim É porque é pink, entendeu? Então tinha que ser Eu queria ter todo descolado Se tivesse me ligado Eu tinha emprestado um blazer Eu tenho vários blazer piques De todos os piques que você imaginar Aí eu fiquei Mas quem não se cobrir Sim, mas aí eu falei com o Vini do Sol À noite Aí ele falou assim Você tinha que ter falado pro Almir Ele se encomendasse Porque ele ia ter o melhor blazer da cidade Eu falei assim Hora certa vou pedir Vou encomendar o blazer rosa E aí o chá era na casa do Almir França Que é outra pessoa icônica da nossa cena LGBT Presidente durante muito tempo do Grupo Arco-Íris Que é o organizador da Parada LGBT do Rio de Janeiro E ele também é um estilista super conceituado Que inclusive faz um trabalho De inclusão de pessoas trans e travestis Na moda E eu super respeito e admiro ele muito por isso E ele me convidou pra conhecer o ateliê dele Gente, se eu usar uma roupa dessa aqui Vai ser um escândalo, hein? Isso aqui é tudo pronta a entrega? É, na verdade isso aqui Seria o figurino da... Do The Queen Que não aconteceu Da Samara Hills? Da Samara Hills Seria essa última edição Não, eu já pensei em alguma dragzona Usando esse bichinho Sim Olha esse, gente Esse bichinho eu fiz pra Crioli Ravena Crioli? É Nossa, eu tava pensando na Ravena Vou dar uma chata pra ela Não, você encher a minha Tem que encher a minha Ah, mostra Que bafo Porque ela não viu pronto Olha isso Gente, não é um vestido É um macacão ou é um vestido? É um vestido Gente, que bafo Você gosta do mix and match também Diz que é muito tecido diferenciado O tempo inteiro Eu adoro essa coisa da textura Que é a coisa do resíduo, né? Porque é... O resíduo seria tipo a reciclagem E sempre tá reaproveitando? Não, o resíduo é o que resta É que a gente no Brasil tem uma relação com o resíduo Muito do descartável Do que não se quer Que sobrou de agafora Só que resíduo é apenas um resíduo O resíduo do que ficou no prato O resíduo do que ficou de alguma coisa Entendeu? Então ele não é um descartável Pelo contrário Ele tem um potencial gigante A gente aqui não sabe lidar com isso A gente só lhe dá uma coisa pronta Uma coisa grande Eu quero comprar um blazer rosa Que você vai fazer pra mim Bem bapho, XL Vamos pensar uma peça rosa Sim Não vamos pensar blazer Sim, mas uma coisa que causa impacto Eu posso falar assim Sexta-feira no Pink Gente, é o cara do rosa É, entendeu? Porque aí vai chegar falando assim E aí, gente? Aí o povo vai falar assim Caramba, que roupa é essa? É uma coisa básica Que básica Como todo bom cinéfilo Não vale só um filme Tem que ter um, tem que ter dois Tem que ter três Tem que ter refilmagem Então essa saga do Terno Rosa Eu tenho certeza que ainda não terminou Aqui a gente vai pintar essas paredes todas E criar esses elementos Isso aqui vai sair horroroso Deus me livre Essas portas É, essas portas realmente Aqui eu tô com a senhora da porta Aí aqui dentro vai ser aquela algema Que eu te falei que eu vou te prender De cabeça pra baixo E aí é que você vai resolver a situação Eu tô sempre querendo trazer novidades Pro meu trabalho Enfim, pra cidade E a gente tá um tempo já pensando Num clube que envolva também A possibilidade sexual mesmo Das pessoas se permitirem Dos fetichistas e tudo mais Então a gente tá em busca desse lugar Que vai ser a sede da Gigolo Club Aí a ideia é tirar isso aqui Pra deixar isso aqui uma vibe só E aqui criar essa tal da vitrine de corpos Entendeu? Pra quando a galera entrar Já tem dois vovóis dançando aqui Nomenetia E aí tu já entra e fala o seguinte Ih, alguma coisa tá acontecendo Entendeu? Ou de repente a gente já pode até pensar Nessa ideia de tirar uma só E o palco se ainda não tem que estragar lá Mas ninguém vai querer jogar É, tenho certeza pra você Quem não vai querer jogar Isso aqui é só pra decorar É, o pessoal vai querer caçar bala depois É, com certeza Mas esse baio é glamouroso também É uma energia Não parece aquele baio de novo, gente? A gente não é na minha época Não é na minha época Não é na minha época Eu vejo o jogo feio Amor de Deus Aprovado Eu tenho medo de altura Já vou deixar logo claro Pra não ter confusão depois Não faça nada pra baixo, gente Não vamos no segundo Não vamos no segundo Gente, que caos, hein? Pelo amor de Deus Não chega nunca Gente, eu tenho muito medo de altura E é uma coisa muito louca Porque eu trabalho Brasil todo Mundo todo Também, graças a Deus E pra você poder trabalhar em outra cidade Você tem que pegar o quê? Avião E eu morro de medo Quem já viajou comigo sabe Que eu vou rezando metade do voo Eu não consigo relaxar É muito difícil Eu curtir a experiência de estar num avião E aí Eu fui ter a ideia De ir no bondinho do Pão de Açúcar Conversar com Karina Carão Pra quê, gente? Ai, caralho Que cimando Tá quente, né? Tá quente Eu acho que foi muito importante A gente ter esse tempo de conversar Porque a gente fica nesse ritmo de trabalho louco E acaba não parando pra entender Como que a gente se conectou na pandemia, né? Verdade A gente se conectou tanto Que a gente acabou casando, né? Em pensar que a pandemia juntou a gente A gente se uniu mais Porque lembra como eu trabalhava com você? Eu fazia o show Eu pegava minhas coisas e ia embora Na verdade A gente se reencontrou em São Paulo, né? Sim Todo mundo falava pra mim assim Não trabalha com a Karina Porque ela é caloteira Por que você teve essa fama? Porque eu realmente saí devendo Porque eu trabalhava na 1140 Tá, 1140 Você era diretora artística Eu tinha o meu salário E tinha o meu dinheiro Só que a 1140 Tava naquela lance de falência e tal Não sei o quê Bá, bá, bá Juntou com o relacionamento abusivo que eu tive Era um relacionamento que me deixava pra baixo Tirava minhas energias Não tava me fazendo bem Ele falava que você não era incrível? Não é que ele não falava que eu era incrível Era muita traição que rolava, entendeu? Foi uma fase muito difícil Nem à toa que eu até apaguei Caramba Eu tinha o nome dele atuado aqui Eu lembro Eu apaguei, meu amor Eles ficaram devendo meu salário E aí eu fui acumulando dívidas E aí você ligava pra onde pedia Impressa 100? Impressa 50? Não sei o quê Pra ir colocando lugar E isso foi se tornando Virando uma bola de neve Acabei me fudendo Fugiu pra São Paulo? Na verdade eu não fugi pra São Paulo Na verdade eu precisei ir pra São Paulo Pra ir trabalhar Pra juntar esse dinheiro Pra pagar essas pessoas aqui Pra poder voltar por cima Entendeu? Eu consegui fazer isso E ninguém sabe disso A pessoa que mais me ajudou Foi a mãe da Lacha A Darling? A Darling Ninguém sabe disso Jura? Ela me deu Eu pedi ela um dinheiro emprestado Ela falou Eu não vou te emprestar Eu vou te dar Você paga e você volta pro Rio Eu tenho essa dívida de gratuito por ela Se ela me pedir pra fazer qualquer coisa Eu faria E ela chegou pra mim e fez Não quero esse dinheiro Pode querer esse dinheiro pra você Eu só quero que você volte pro Rio Porque seu lugar é no Rio Nossa, isso é a sua cara É o exercício desse tênis É lindo Arrasei, vou levar Eu falei que ele é compulsivo Falei Já tá lá dentro Comprando outra coisa A gente já ia embora Nossa, esse aqui também Olha isso Outro Outro O que? Nada Você é maravilhoso A gente ter se reconectado na pandemia Foi muito bom Mas eu fico também triste Que te afastou um pouco do povo Você ia fazer show antes Mas foi a vida A pandemia afastou Porque eu lembro Que quando eu te encontrava Sempre era tipo Você, Suzy, Tamara, Desirê Parece que cada um tomou um rumo Sabe? Suzy se embarcou lá no teatro Se dedicou ao teatro Eu tô me dedicando mais ao Império E Samana tá lá trabalhando também Mas ela trabalha de dia Entendeu? Mas teve briga? Teve briga? Não sei se teve briga Não teve briga Não teve briga não Graças a Deus Trabalho com todas Converso com todas Sou amiga de todas Só que tem alguns que eu faço a linha Eu engolo A cerveja quadrada Mas engolo também Eu amo o que eu faço E eu tenho certeza Que qualquer pessoa Que trabalha com o que ela ama Ela se doa 100% E acaba que isso vai se confundindo Com a sua própria vida Porque você começa a abdicar De uma vida pessoal Ou de tempo livre Pra poder entregar mais no trabalho E tendo a oportunidade De trabalhar no Brasil todo E no mundo todo Eu tenho muita certeza Que eu sou carioca Que eu amo Rio de Janeiro E a minha base é aqui Eu amo ir na cidade dos amigos E visitar a cidade dos outros Mas voltar pra minha casinha No Rio de Janeiro Trabalhar com a minha turma Com a minha equipe No escritório do Rio E ter também essa equipe toda Produzindo junto Pensando junto Criando junto E viajando também Nas minhas loucuras É uma das coisas Que hoje eu posso dizer Que eu sou muito feliz Profissionalmente E que me motiva A continuar querendo criar Produzir E trazer novidades Pra nossa turma LGBT O sucesso é resultado Tipo de um esforço De uma vontade de fazer E de acontecer A gente sempre precisa Enfrentar os nossos medos Porque só a gente mesmo Vai conseguir vencer eles Então é isso Você tem que se arriscar Se jogar Até amanhã Até amanhã Tchau